André, chegou a hora de conferir o que mais aconteceu no Senado durante essa semana. Isso mesmo, Eni. A agência Senado acompanhou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos ver agora no nosso giro de notícias. Pois é. Na segunda-feira, um dos destaques era o projeto do senador Álvaro Dias, que aumenta a fonte de recursos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos e inclui, entre os recursos da Embrapa, os oriundos do licenciamento para exploração comercial das tecnologias, dos produtos, dos serviços e dos direitos de uso da marca. Além disso, vincula a aplicação desses recursos à atividade de pesquisa e desenvolvimento da empresa, o que antes não era previsto em lei. Na terça-feira, a página da agência Senado deu destaque ao texto base do projeto que fixa direitos e deveres das partes nos casos de rescisão de contratos de aquisição de imóveis em regime de incorporação imobiliária ou loteamento. Os senadores favoráveis argumentam que o projeto atualiza as regras, dando segurança jurídica às construtoras e aos consumidores na hora da negociação. Por outro lado, há parlamentares que consideraram o texto mais favorável às empresas, sendo necessário mais equilíbrio. Na quarta-feira, André, a capa da agência Senado mostrou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei do Senado, que dá o prazo máximo de 30 dias para que o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários acionem o Ministério Público com a documentação adequada, caso suspeitem de movimentações com indícios de crimes contra o sistema financeiro nacional. A lei atual não define um prazo para que a comunicação ocorra e a proposta é vista como uma forma de reforçar o combate a esse tipo de crime. Já na quinta-feira, um dos principais destaques da página da agência Senado foi a aprovação da medida provisória que destina parte dos recursos arrecadados com as loterias esportivas e federais para o Fundo Nacional de Segurança Pública. A proposta também reformula o financiamento de diversos setores a partir da verba das loterias, como o esporte e a cultura. O texto segue agora para a sanção presidencial.